O amor que não ousa dizer o seu nome. Porque o não entre parênteses. Porque a ideia de falar de duas... Parênteses, né? Parênteses, é. Aspas é só assim. Português, ele não é muito bom no português. Mas a ideia de falar do amor que não ousa e aquele que ousa dizer o seu nome. Então, por isso a ideia de colocar o parênteses no título para as pessoas fazerem essa dupla leitura. Legal. Essa história do Oscar Wilde com o Alfred Bozzi, acho que é um dos maiores... É Alfred Douglas, né? O Bozzi é um apelido, né? É, Bozzi é um apelido. É um apelido de Alfred Douglas, né? Bozzi. Acho que é um dos maiores casos de intolerância humana, né? É, na verdade... Era uma repressão da época, né? É, e a verdade é que a sociedade inglesa daquela época, apesar de existirem essas casas de tolerância masculina... Naquela época, nós estamos falando do final do século XIX, né? Final do século XIX, 1880, 90, por aí. Curiosamente, quando a gente começou a fazer a pesquisa desse espetáculo, eu descobri que essa lei que chama o homossexualismo de crime na Inglaterra, ela foi revogada há pouco tempo. Há pouco tempo, né? Se eu não me engano, década de 80, né? Nossa! É, é muito pouco tempo. Que coisa, né? E aí a gente percebeu que, na verdade, a sociedade inglesa não só reprimia, como ela julgava e condenava as pessoas pela prática homossexual. Não, e o caso do Oscar Wilde é um caso exemplar, né? Os Oscar Wilde era uma referência na sociedade. Ele era um cara de sucesso. E um crítico dos costumes ingleses, daquela hipocrisia do verniz inglês, né? E era um cara que, inclusive, era imitado. Era uma referência na sociedade. É, ele era o que a gente chamava de dandy, né? Dandy, exatamente. Aquele cara charmoso, extremamente culto. Boa cultura. E de muito sucesso nesse Davon. Várias peças, né? Quando isso aconteceu. Olha que pose de Lorde, né? É. E ele era da aristocracia, né? Ele era da... Aristocracia. Essa é a esposa dele. Ele era do Oscar Wilde, ele teve dois filhos com ela. Dois filhos. Duas meninas, né? Duas meninas. Acho que dois meninos que, curiosamente, depois de todo esse escândalo, eles tiveram que mudar de nome. Olha só. Eles retiraram o sobrenome Wilde e mudar para poder ter uma vida normal. Esse é o Boze. O pivô da história. O pivô da história. Bonitinho o Boze, hein? Parece um pouquinho Leonardo DiCaprio. O Boze era filho de um cara riquíssimo. Era. Que era marquesa, né? Grossíssimo. É. Um truculento. Que foi quem denunciou. Denunciou o Oscar Wilde, né? Na verdade, a história foi que ele... O pai do Boze processou o Oscar Wilde. É. E aí, nesse primeiro processo, o Oscar Wilde venceu. Saiu assim... Ele se defendeu. Saiu inocentado. Ele se defendeu. O próprio Oscar Wilde se defendeu. E depois, o Boze, querendo... Porque o Boze era meio bipolar, assim, como eu percebi, sabe, na história. Eu acho que ele não prestava. Porque, na verdade, ele... Esse era o pai dele, olha. Esse era o pai. O pai do Boze. O pai do Boze. O pai do Boze. O cara dele já saía correndo. E aí, o Boze disse, não, você tem que processar meu pai de volta por difamação e calúnia e tal. E aí, no segundo processo... O Boze, o Boze, o que é? Não acredito. E aí, o Oscar Wilde... Ele quis aproveitar a situação para meio que vingar, porque ele era muito maltratado pelo pai, né? O pai era um cavalão. Aliás, ele tinha cavalaristas, né? Ele lidava com cavalos, sabe? O que é isso? Isso aí é uma publicação na época... Olha, deu. Ai, é do case. Do processo... Quer dizer, o Oscar Wilde passa por esse processo, tal, essa coisa que o Marcelo e o Alexandre estão falando aqui. E ele é condenado. Então, é uma publicação da época falando sobre esse caso, até em cima. The Wild Cases. Sensacional de seios. Detalhes sensacionais. É, quando ele entra na prisão, que estão raspando a cabeça dele, ele vai para a prisão. Agora, você imagina um cara... Esse é o capa do De Profundes. São os dois trabalhos que ele fez na prisão. Na prisão. De Profundes e a balada do Cárceps de Ríder. Agora, você imagina um cara delicado, culto... Inteligente. Inteligente, acostumado à vida na sociedade, a frequentar os melhores lugares. Então, ele cai numa prisão inglesa, como ele não quer uma prisão inglesa no final do século XIX. E forçado a fazer aquele trabalho de carregar pedra, né? De levar pedra. Que, na verdade, tem um filme e tem uma cena que ele anda, ficava andando numa roda, assim, sabe? Qual, o hamster. Lembra quando tinha hamster, que andava naquela rodinha? Era uma rodona, assim, e aí ele, só para aquilo ficar... Era um trabalho que não tinha sentido nenhum. Era só para forçar a pessoa a ter um trabalho físico. Bom, essa prisão acaba com ele, né? Os dois anos que ele passa lá, ele destrói a saúde... E ele morre no comecinho do século XX... E aí é que acontece isso que vocês estavam falando, né? Quer dizer, o... Bom, todas as peças dele são tiradas de cartaz. Ficaram décadas, eu acho, sem encenar. Mas nenhuma peça do... Mas ele era encenado fora da Inglaterra, né? Fora da Inglaterra, mas na Inglaterra ele era determinante. Ele vai para a França, onde ele morre, morre na França, né? Os filhos são obrigados a mudar de nome para continuar a ter... Uma vida minimamente normal. Não carregar o nome, o áudio, né? Que passou a ser um... E aí, o amor que não ousa dizer o seu nome, como é que vocês tratam isso? Na verdade, a gente acabou misturando duas... É uma relação, né? A gente misturou duas histórias, né? De intolerância. Essa do Oscar Wilde, que a gente comentou agora. Século XIX, final do século XIX. E uma outra que é a história do maníaco do trianômico, que aconteceu em São Paulo. Adora, na década de 80. São Paulo, na década de 80. Quer dizer, há 20 e poucos, 30 anos atrás. Que é a história de um cara, que era um garoto de programa, e ele foi acusado de ter matado 13 homossexuais que frequentavam a região do trianômico. Só que, na verdade, o que acabou se descobrindo ao longo da investigação é que ele não matou as 13 pessoas. E ele foi condenado por três só, dos 13. Sendo que desses três, ele só confessa a um. Mas ele tinha, né? Tinha esse perfil de serial killer, ou uma pessoa que... Sabia direitinho. Só que a gente, o que se pergunta é, tudo bem, que ele tenha matado os três. E os outros dez? Quem foi que matou? É, na verdade, existe uma teoria de que, porque esses casos foram acontecendo, a polícia não conseguia resolver. E aí, ele realmente matou um, e um delegado, ele conseguiu, foi montando o caso e descobriu quando se pegou esse cara, os outros delegados envolvidos nos outros casos começaram a tentar associar. Alguns realmente eram, outros foi meio que assim, gente, a polícia precisa dar uma resposta para a sociedade. Vamos aproveitar que já tem uma cara. E aí, joga em cima dele e pronto, resolve o caso. Mas a gente acaba usando essas duas histórias e cruzando para meio que falar que essa intolerância talvez não tenha mudado tanto assim. Não, não mudou mesmo. A peça meio que reproduz o julgamento do Oscar Wilde. Oscar Wilde. E a gente também traz essas entrevistas com os porteiros dos prédios das vítimas, dos familiares. E aí você vê ali um pouco essa coisa de que as famílias das vítimas, por vergonha, por tudo, por toda a discriminação, elas foram meio que querendo apagar. Então, isso também ajudou a fazer com que esse caso morresse aí. A gente inverteu as histórias. Então, a história do Maníaco acontece em uma ordem cronológica, do começo para o fim, e do Oscar Wilde do fim para o começo. Então, a gente começa com a cena dele da carta do The Profundes, onde ele coloca para o Boas e uma parte. Porque a carta, na verdade, é um livro, né? É uma super carta que ele escreveu. A carta do The Profundes é um trabalho... E não coloca o livro inteiro. É um trabalho que ele escreveu, quer dizer, é uma carta, é um livro, mas é uma carta que ele escreve na prisão, declarando o seu amor incondicional ao bóssio. Declarando o amor e fazendo uma revisão passo a passo dessa relação. Ele fala de tudo na carta. Ele fala dos momentos bons, dos momentos ruins, o que o Boas e ele acha que está errado, o que ele acha que está certo. É assim, na verdade, e com a poesia contundente do Ayr, né? Mesmo sendo uma carta, não sendo uma peça, não sendo um livro, ele escrevia... de uma forma genial, né? O Oscar Wilde aparece como o personagem? Aparece, aparece. Sim, aparece. Aparece, na verdade... Você faz o Oscar Wilde alguns momentos? Sim, faço. Você parece um pouco o Oscar Wilde? No cinema foi feito pelo... Pelo Stephen Frye. Stephen Frye. Que é... Brilhante. Que é idêntico ao Oscar Wilde. Aliás, onde anda Stephen Frye, né? É, é de arrepiar. Porque depois que ele fez esse filme, ele não fez... Tem uma coisa também, tem depoimentos em vídeo que a gente gravou. Ah, é? Tem isso também. Tem participações especiais. Não, de atores que fazem essas pessoas. Fazem. Então tem o Ariel Mosche, a Tânia Castelo, a Vivian Bertocco, a Ingrid de Souza e a Paula Brandão. Legal. E a Flávia Bertinelli e o Rodrigo Mercadante. Que aparecem em vídeo. Aparecem em vídeo. Fazendo depoimentos. Fazendo depoimentos. São personagens. São personagens também. E a gente chamou esses atores para fazer essas participações afetivas que a gente chama. Obrigado. 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 Obrigado.